Eu nasci com o cabelo enroladinho, um monte de cachinho na caixão Oi, 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 oi Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Essa aqui é a Rebeca, ela tem 7 anos e ela é uma priminha minha, gente E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês penteados de cabelo cachado e crespo para crianças, não é Rebeca? Sim E Rebeca, como pessoal, você gosta do seu cabelo? Gosto Muito ou pouco? Muito E o seu cabelo é o que? Cachado Lindo ou maravilhoso? Lindo Maravilhoso também É E gente, eu vou contar um negócio pra vocês que um dia eu não gostava do meu cabelo Só que minha mãe mencionou que a gente sempre tem gostado do seu cabelo Porque Jesus que fez a gente, não foi? Então a gente sempre tem que gostar da gente, do nosso cabelo, da nossa cor, do nosso jeito A gente nunca pode se odiar, a gente sempre tem que se amar E nunca desistir, e nunca desistir, e nunca desistir, 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 é isso que você falou Os maus para as pessoas que o mal volta para a gente, por isso que a gente não pode É isso aí Então Os penteados de hoje, gente, são penteados super fáceis que até mesmo as crianças podem fazer em casa, viu? Ou com a ajuda das mamães que estão aqui assistindo São penteados fáceis, estilosos e bem rápidos A gente vai abusar dos acessórios coloridos, né Rebeca? É Vai abusar nas flores, nos laços, então você de casa pode fazer à vontade do jeito que você preferir, viu? Bom, meninas, e para ajudar a fazer os penteados, a gente vai contar com a ajudinha de dois produtinhos A gente vai usar o Molinha Kids, que é um creme penteado da Salon Line, da Tô de Cachos E vai usar também a gelatina, que é um gel de fixação, também da Salon Line da Tô de Cachos A gelatina, gente, ela não agride o cabelo, tá bom? Ela não resseca o cabelo, nem das crianças, nem o nosso Não é, Rebeca? Sim Agora a gente vai mostrar para vocês o passo a passo Vamos assistir? Então, chama o pessoal, como que é que chama? Pessoal, vem assistir com a gente Música Música Se inscreva. 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 Ah, alguns podem ser até difíceis para quem não mexe muito em cabelo, mas para algumas pessoas, para algumas pessoas pode ser fácil também. E alguns podem ser fáceis e alguns podem ser difíceis. Isso aí. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se inscrevam de se inscrever no canal, dar o seu like, deixar um comentário aqui embaixo se vocês gostarem e querem mais vídeos desse tipo aqui no canal. Clicar no sininho para receber notificá-lo, clicar no sininho para receber notificações e espalhar esse vídeo por aí, porque a gente tem que ensinar as nossas garotas a amarem o cabelo dela do jeito que realmente são. Amar o cabelo, o tipo do cabelo, o seco achado, o crespo, o lado liso, amar a cor da pele, amar o que a gente realmente é. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.